Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose E no vídeo de hoje sim, bora iniciar mais um vlog aqui de rotina de loja Então se você quiser acompanhar tudo que vai rolar nesse vlog, já sabe né? É só continuar assistindo o vídeo Pois é pessoal, bora iniciar mais um vlog aí, estou com a cara lavada Cabelo mal olhado, meu Deus do céu Hoje é sábado de manhã e o que acontece? Já cheguei aqui na loja, já limpei a loja aqui Porque aqui pega muito pó, né? Então já passei um pano aqui, dei uma limpadinha nos tapetes Está tudo bem limpinho agora E minha vitrine de carnaval ficou pronta Olha só gente Tentei inventar um pouquinho aqui, né? Coloquei algumas coisas, mudei também os produtos Coloquei produtos que, tipo, chegam mais atenção para essa época, né? Então eu coloquei, tem ali algumas coisinhas também, os enfeitinhos Tal E ficou pronta ontem Aí ontem à noite ainda Eu não consegui, tipo, precificar os produtos Colocar na prateleira nem nada Porque eu gravei uma abertura de caixa para vocês Então deve ter saído aqui já, né? Quem já está acompanhando esse vídeo aqui Eu estou gravando no dia seguinte Teve abertura de caixa, mostrei tudo para vocês E estou com as caixas ali para poder precificar os produtos E colocar nas prateleiras também Então eu pretendo mostrar um pouquinho disso aí para vocês também Estou com meus acessórios de carnaval de novo Vou fazer uma make aqui também, né? Que eu cheguei, já fui dando uma limpada Organizando para, né? Quando chegar a cliente está ok E vou sentar aqui e fazer minha make E quando eu estava aqui limpando, gente Chegou esse pacote da Shopee Mais um pacotinho Que esse aqui eu acho que é da gráfica E eu acho que são, tipo, uns cartãozinhos que eu comprei Eu nem sabia que eles entregavam de sábado, gente Tipo, não estava nem esperando E chegou a... Eu vou até abrir junto com vocês, né? Vou tentar posicionar vocês aqui Como isso vai ficar Só para tentar mostrar para vocês aqui Se chegou certinho a boca A gente já abre junto aqui rapidão Que são, acho que, tipo, tem bloquinho de... De pedido mesmo, de fazer pedido E tem, tipo, uns bloquinhos de... É... Agradecimento E eu acho que... Não sei se tem adesivo também, enfim Deixa eu abrir aqui para conferir junto com vocês, tá bom? Desculpa o ângulo aí Porque eu estou improvisando aqui Vamos ver Ah, esse aqui é um bloquinho de sorteio, gente, ó Ah, esse aqui eu achei bacana Ó Quando eu for fazer algum sorteio aqui na loja Eu lembro que na inauguração da loja Eu fiz um sorteio de um buquê de maquiagem, né? E aí eu tinha que ficar anotando papelzinho Tipo, é ruim, né? Então aqui, ó Já coloco o nome e endereço da pessoa E o contato, né? Talvez não precisa nem preencher o endereço, né? Coloco o nome e o... O WhatsApp, pelo menos Para eu entrar em contato caso a pessoa ganhar Então, a pessoa preenche ela mesma Aí, tipo, eu já faço uma urnazinha A pessoa coloca Fica mais prático também, né? Porque eu ponho num papel Depois tem que passar para outro papelzinho Para depois... Então aqui, ó Fica bem mais fácil, ó Então, quando fizer algum sorteio Eu já tenho um bloquinho para fazer Deixa eu pôr meu anel Que eu tirei para limpar a loja Deixa eu ver Aí esses aqui, ó São os bloquinhos de... É... Cartãozinho tipo de agradecimento Pela compra Para as caixinhas online, sabe? Para as... Para as sacolinhas online Gratidão por nos escolher Prepare-se para se apaixonar Registre esse momento e nos marque no Insta Ó Não é assim... Ó, meu Deus A qualidade Mas acho que pelo propósito É isso mesmo Aí aqui, ó Vou ter que colocar o arroba do Instagram da loja, ó Tem que escrever em todos E eu pedi Ele vem a cinco bloquinhos desses Se eu não me engano Um monte, gente, ó Vai ter bloquinho para mais de metro Gente do céu Esse aqui dá até para pôr no... Tipo, nos mimos, né? Tipo, nas sacolinhas normal Para a pessoa ter o Instagram da loja, né? Então... Cinco bloquinhos desse Ai, que fofinho É bem pequenininho, gente Eu achei que era maior, ó É o adesivo de boquinha Que eu peguei mais para, tipo, completar o pedido, né? Para não pagar frete Então, ó E ele é, tipo, branco em volta Não sei, deixa eu ver Ele é branco, não é transparente Ele é branquinho, ó Uma boquinha Às vezes para... Eu pensei que era maior Que, tipo, daria para colocar no... Tipo, nos saquinhos Fechar o saquinho, sabe? Mas ele é bem pequitinho Vou ver alguma utilidade aqui para ele Mas foi mais para completar mesmo o pedido Aí esses adesivos também, ó De coração Esse sim, dá para fechar, tipo... Porque eu queria comprar aquele do mimo para você Que eu tenho aqui já Cadê? Esses daqui, ó Que eu comprei Faz tempo até Que eu comprei desses E eu uso muito Comprei bastante na época E esse daqui, ó É perfeito Para colocar nos mimos das... Das entregas, né? Só que esse aqui já está acabando E eu ia comprar no mesmo lugar Só que é tão baratinho, gente Isso aqui Acho que é R$3,99 E aí eu ia ter que comprar, tipo, assim Muito para dar R$39,00 Que é o preço do frete agora Para não pagar o frete da Shopee E o frete ia ficar mais caro Do que se eu pegasse mais cartelas Então Eu aproveitei que eu ia pegar esses bloquinhos aqui E peguei esse daqui, ó É um coraçãozinho Então dá para colocar nos mimos E também, tipo, papazinho de presente Alguma coisa assim, né? Então peguei esse aqui Esse bloco também de pedido Que eu nem tchum Que eu acho que eu peguei ele errado Eu queria assim, ó Esse aqui é o que eu uso já normal Que é só folhas normais, né? Um monte Depois que eu vi esse aqui Que era tipo de duas vias Vem o bloco do pedido E vem essa daqui, ó Por baixo Então o que eu escrever Vai sair nessa daqui Não queria assim, né? Mas eu nem prestei atenção Nem me liguei neste detalhe Nem sei Se vai dar para usar Talvez eu tire e use Não sei Mas o meu foco mesmo Eu comprei mais por conta disso aqui, tá, gente? Eu estava precisando bastante, tá? Mas é isso que veio Nos pacotinhos Chegou tudo ok Deixa eu ver Ó, o lugar que eu comprei Foi esse aqui, gente Gráfica MK Gráfica MK Tá? Então se vocês quiserem procurar na Shopee Foi lá que eu comprei, tá? Mas é isso, gente Vou organizar aqui agora Começar a fazer minha make E já já começar a mexer Com os produtos também Clicificar E aí eu mostro mais para vocês, tá bom? Prontinho, gente Make finalizada Agora sim, né? Outra cara Fiz bastante glitter Até na boca Estou obrigada Estou borrando já Agora já vai dar uma hora da tarde Eu não almocei ainda De manhã Tive que parar toda hora, né? Porque foi entrando gente Eu começava a maquiagem Aí parava, começava, parava Mas enfim Finalizei a maquiagem Já quase na hora de comer, né? Acabar arrancando tudo Mas enfim Vou começar a tirar as caixas aqui De base Que eu vou colocar as que chegaram, né? Essas aqui, ó Gente, eu vou botar no lixo Isso aqui, sério Essas aqui, né? A maioria saiu Outras eu peguei Outras eu já joguei fora Mas se resta aqui eu vou jogar fora, gente Sério Não tem condição Como eu falei São cores muito clarinhas Bem difícil de achar alguém Que tenha esse tom de pele por aqui E Não quero passar vergonha Porque já mostrei no outro vlog pra vocês Que essa base aqui Ela fica toda aguada Já contei no vídeo de não Produtos que não vende Que não é Que eu não recomendo São esses aqui Essa base é muito ruim Ontem eu passei uma vergonha Com a cliente aqui Porque eu fui testar o tom nela E a base simplesmente não saía Né? Eu tentando deixar ela em pézinha Quando eu virei a base Pra tentar tirar a base Só saiu aquela água Assim, ó Na mão da cliente Foi horrível Então É muito chato isso acontecer Eu não quero que isso aconteça Eu que eu não quero pra mim Também não quero pra cliente Então Coloquei na promoção Caso alguém quisesse comprar Às vezes pra fazer misturinha Alguma outra coisa assim, né? Mas Já era, gente Vou jogar fora Não quero esse tipo de produto aqui Qualidade péssima, tá? Então Vou trocar Vou tirar essas aquelas ali Vou jogar fora E aí Como eu mostrei pra vocês No outro vídeo de comprinha Chegou o box dessa base aqui Olha como ele tá, gente Praticamente vazio E essa daqui é o box 2, né? Que é a continuação Então Essa daqui ainda dá pra deixar Só vou ter que dividir um pouquinho Da 3 daqui Um pouquinho aqui Pra não ficar vazio Vou ter que dar uma organizada, né? E Da SP Colors também Vou botar pra cá Ou eu ponho pra cá Não sei Vou ter que organizar Então vou tirar eles aqui Vou dar uma limpadinha Pra poder colocar As bases novas Que chegaram, tá? E aí eu vou mostrando Pra vocês também Ainda não coloquei o preço Tem que colocar o preço, né? Antes Mas já quis tirar logo Aquela base aqui Porque Dá não, gente Sério Sinceramente Não tem condição Não tem condição Então vou botar ela Vou botar ela pro fundo Porque esse aqui vai pro lixo Infelizmente Não dá Aí aqui, ó As caixas dos produtos Que chegaram, ó Essa daqui Tem bastante coisinha legal, gente Ai, que bacana As bases, ó Estão aqui embaixo Aqui na escova Água no celular Sérum Tem bastante coisinha Então vou colocar Também já no lugar Tem que colocar o pezinho Enfim É Vou dar uma limpada ali Onde estão aquelas bases E já já paro pra almoçar também Ainda tô ficando com fome Mas enquanto isso É Vou ter que tirar dali Não tem como, né? Aquela base Ele já tava fazendo Eu passar raiva, gente Então Sem condição, tá? Me conta aqui Se você já comprou essa base Se aconteceu com você Enfim Né? Me conta aqui pra Ajudar outras pessoas Ai, ai Já já eu volto Oi, gente Voltei aqui Agora já são Quatro horas da tarde E Estou começando a precificar Aqui os produtinhos E Meu marido veio pra cá Me ajudar hoje, né amor? Me dá oi Vem aqui me ajudar Agora tardinha É As bases Eu já consegui abastecer Precificar Agora tá preenchidinha Nossa Que alívio Tirei aquela base Da Max Love Horrorosa Já tirei daqui também Não vou pôr mais ela É Aqui eu tava separando Uns produtinhos Pro curso, né? Que eu vou usar com as alunas Os produtos da loja E tal Tô separando aqui Os produtinhos que eu vou usar Pra separar E não deixar faltar No dia da aula E agora a gente tá precificando Também Ele tá me ajudando A precificar o pó banana Aí a gente vai olhando Na listinha aqui Tudo certinho O valor Que eu não lembro de cabeça, né? Pra ver O preço certinho Pra colocar aqui Então como eu mostrei pra vocês Até no vlog No vídeo de abertura de caixa Chegou bastante Unha puxiça Pó Reposição de escova Enfim Tá tudo por aqui, ó Então a gente vai precificar agora Né? Eu estou com a loja aberta Ali, ó Aberta Então a gente vai fazendo isso Enquanto não chega cliente, tá? Mas por enquanto é isso Quer meu amorzinho? Tá feliz? Sim, 10 reais Meu Deus Tá feliz, amor? Tá, então é isso, gente Por enquanto é isso E daqui a pouco eu mostro Um pouquinho mais pra vocês Se vocês quiserem que eu mostre Depois que eu abastecer Como que tá ficando, tá? Mas é isso Vamos precificar tudo aqui E já já eu mostro mais pra vocês Bom, gente Voltando aqui Pra finalizar este vlog Já deu 6 horas da tarde Hora de fechar, né amor? Porque caminho até de tudo Me ajudou a precificar Aguardar Rapidão terminamos Vou só dar um geralzinho aqui pra vocês Esse produtinho de sobrancelha Esse produtinho de sobrancelha A gente já abasteceu Máscara de cinza Essa daqui, ó Dois em um Ó Essa daqui, ó Já tá quase acabando, gente Aí abastecemos rímel Delineador da Ruby Rose Aqui que eu mostrei pra vocês Aqui que eu mostrei pra vocês Liptinho de batom Tá ok Né? De pincel também A gente não mexeu aqui hoje O que mais? As bases, né? Mostrei pra vocês Tudo preenchidinho Bonitinho Os pós-bananas A gente colocou mais aqui também Agora tá mais preenchido E esse pó Que ele é um pó pêssego Vegano e resistente à água Acho que ele faz tipo aquela camada assim Que protege por mais tempo, né? Contra a suora Enfim, eu acho que vai ser bom E tem uma corzinha bem legal, ó Não é tão amarelão Espero que dê bom ele Cílios puxios também, ó Colocamos aqui O belinho que chegou Esse também chegou Esses aqui, ó Do box Tinha um box desse aqui Já abastecemos também Unhas, postiças foscas Já estão aqui, gente São lindas É uma cor mais linda que a outra Perfeitas, perfeitas Então já está abastecidinha aqui também Sabonetinhos faciais Já preenchi aqui o box Com as outras unidades Esse aqui também Aí as máscaras também, ó Essas de post Preenchemos Aqui os serums também Agora tem bastante opção de serum Tive até que mudar Essas máscaras aqui, ó De hidratante facial Coloquei pra baixo Junto com esses Tirei a caixinha desse daqui, ó Da máscara preta Que só tem um pouquinho Aí deixei misturadinha aqui Com a de rosa mosqueta E abrir espaço pra colocar os hidratantes Aí aqui a água micelar Da Max Love Agora tem dessas duas opções E mais os serums aqui também Gente, então Basicamente Acho que é isso aí De produtos Chegou umas coisinhas infantis também, né Essa paletinha aqui Tinha de borboletinha Chegou Acho que é isso, né amor? Ah, o batom 24 horas também Desse daqui, ó Chegou Esse daqui também Que não pode ficar sem É Essa máscara Mostrei a máscara Esse aqui, ó Big Mote Que não dá pra ficar sem também Gente, esse aqui vende muito Uma dica aí pra sua loja tenha Que vale super a pena Tá? Então acho que basicamente É isso Por enquanto Por este vlog E as escovas também Eu vou falando e vou lembrando Escovas também, ó Abastecidas Escova polvo E escova mágica Então acho que tá tudo por aqui Enfim Tudo já guardadinho Tudo já abastecido E segunda-feira Só vender Mas por hoje é isso Sábado geralmente é mais corridinho mesmo Então a gente foi fazendo Aos pouquinhos Ainda bem que meu marido veio pra me ajudar Foi bem mais rápido, gente Ele ia colocando o preço Eu ia guardando Foi rapidão Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouquinho Desse vlog Se você gostou Não esquece Dá um joinha Pra ajudar aqui na divulgação do canal Se inscreve Se você é nova e tá chegando Se inscreve Pra acompanhar os próximos vídeos E me segue também lá Nas redes sociais Instagram Belamorfose E Instagram da loja Belamorfose Store Tá bom? Então é isso Vou ficando por aqui Um super beijo E até a próxima, hein? Tchau Dê tchau, amor Tchau 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 Tchau